Olá, neste vídeo a gente te explica como fazer pagamento na operação de câmbio pelo aplicativo Bradesco Net Empresa. Então, vem conferir. Para começar, acesse a conta da empresa e toque em Câmbio. Depois, escolha a opção Pagamento. O próximo passo é ler e aceitar os termos e as condições de uso. Feito isso, toque em Continuar. Na sequência, se não tiver nenhum contato cadastrado, toque em Adicionar novo contato. Aí é só informar o nome, e-mail e telefone do contato e salvar. Agora, selecione esse contato e toque em Continuar. Então, escolha a conta de débito para o pagamento e toque em Continuar. Em seguida, você seleciona a modalidade para cotação. Aqui vamos mostrar a importação nacionalizada como exemplo. Informe a moeda que será convertida e o valor do pagamento. Após isso, são apresentados diferentes valores de cotações, considerando a data do débito e a taxa de câmbio aplicada. Escolha uma opção e toque em Continuar. Confirme os dados para reservar a cotação e informe a chave de segurança. Depois, toque em Continuar. Pronto, a cotação foi reservada, mas ainda é preciso informar alguns dados e enviar os documentos para concluir a operação. Você já pode visualizar os dados dessa reserva ou compartilhar em outros aplicativos. A seguir, você vê os documentos que precisa enviar. Dá para fazer isso ao tocar em Continuar agora ou depois, pela opção Câmbio – Minhas Operações. Ao continuar, informe quem é o beneficiário do pagamento. Ah, dá para adicionar, editar ou excluir beneficiário. Depois, escolha quem vai assumir a despesa de banqueiro no exterior, se é sua empresa ou a empresa estrangeira. Neste exemplo, vamos selecionar Minha Empresa e Continuar. Agora, informe qual a relação entre as empresas. Aqui, selecionamos Relação Comercial como exemplo. Aí, você precisa fazer a identificação da operação. É só informar o número da fatura, da nota ou do contrato e continuar. Selecione o tipo de importação. Aqui, escolhemos a formal. Então, informe o número e o valor da declaração de importação e toque em Continuar. Aí, é preciso enviar alguns documentos. Para isso, toque em Adicionar documento. Você pode tirar foto, pegar da galeria de fotos ou enviar um arquivo. Depois de enviar os documentos, toque em Continuar. Pronto! A operação foi concluída. Se estiver tudo certo com os documentos, seu contrato será efetivado. Você pode visualizar os dados da operação ou compartilhar o comprovante. Ah, e caso queira conferir as operações feitas, é só ir em Câmbio e tocar em Minhas Operações. Gostou do vídeo? Aproveite e compartilhe!